Olá, galera, vocês estão começando mais uma aula de matemática, aula de hoje sobre correção daquela revisão que eu deixei na sexta. Então, na sexta, eu deixei uma revisão sobre adição e subtração. E hoje a gente vai coser essa dificuldade, então. Pega o caderno, o lápis, a borracha, quando acertar a questão, coloca correto. Quando errar, coloca o que está errado, tá bom? Quem não fez e ainda quiser me mandar, eu recebo. O importante é que eu receba as atividades, tá bom? Então, qualquer coisa, pause o vídeo, volta o vídeo, tira dúvida comigo, tá bom? Estamos aí. Vamos lá. Primeira questão. Ao final de uma partida de futebol, haviam 21.038 torcedores. Então, ó, vamos pegar aqui as informações. Havia 21.038 torcedores, ok? No final, esse número corresponde a 1.231 pessoas a menos do que havia no início, certo? Então, este número aqui, ele é um número tirado as pessoas que saíram, né? Tirado o número que saíram. No início, nós tínhamos outras quantidades. E ele quer justamente saber quantas pessoas assistiam ao jogo no início da partida. Então, eu tenho que no final tinha 21.038, né? E que esse número corresponde a 1.231 pessoas a menos. Então, se esse número corresponde a 1.231 pessoas a menos, quer dizer que lá no início tinha 1.231 a mais. Então, pra eu saber quantas tinham no início, eu vou somar esses dois valores. Então, eu venho 8 mais 1. 9. 3 mais 3. 6. 0 mais 2. 2. 1 mais 1. 2. E 2 mais nada. 2. Ou seja, no início do jogo, tinha 22.269 pessoas assistindo. Então, quando eu vou responder aqui, eu vou colocar. Então, quantas pessoas assistiam ao jogo no início da partida? No... É uma coisa diferente. No início da partida, haviam 22.269 pessoas. Tá bom? Respondido, vamos para a próxima. Pedro precisa pagar uma dívida no valor de R$ 839,00. Aqui é a dica. Se ele ganhar R$ 600,00 e juntar com o que tem, poderá pagar a sua dívida e ainda lhe sobraram R$ 31,00. Qual é a quantia que Pedro tem? Vamos lá. Pedro precisa pagar R$ 893,00. Se ele ganhar R$ 600,00 e juntar com o que ele tem, ele poderá pagar a sua dívida e ainda lhe sobraram R$ 31,00. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses R$ 600,00 que ele tem, mais... Esse R$ 600,00 que ele vai ganhar, mais... O que ele tem dá R$ 893,00, porque é o que sobra. Então, se ele vai pagar R$ 893,00 e ainda vai sobrar R$ 31,00, é porque, na verdade, ele tem... Vou tomar R$ 893,00 mais R$ 31,00. Dá quanto? R$ 3,00 mais R$ 1,00 dá R$ 4,00. R$ 9,00 mais R$ 3,00 dá R$ 12,00. Então, é R$ 2,00 e vai R$ 1,00. R$ 1,00 mais R$ 8,00 dá R$ 9,00. Então, eu sei o quê? Eu sei que a quantia que ele vai ganhar é R$ 600,00. Mas, o que ele tem vai dar R$ 924,00. Então, se eu pegar esses R$ 924,00, que é tudo o que ele vai ter, e tirar os R$ 600,00 que ele quer ganhar, a gente vai ter o quê? R$ 4,00 menos R$ 4,00. R$ 2,00 menos R$ 2,00. R$ 9,00 menos R$ 3,00. Isso quer dizer que a quantia que ele tem é R$ 324,00. Está certo? Ah, professora, mas será que é? Vamos ver. Se ele pegar esses R$ 324,00 que ele tem e adicionar os R$ 600,00 que a gente quer que ele ganhe, ele vai ter o quê? R$ 4,00 mais R$ 4,00, R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 3,00, mais R$ 6,00, R$ 9,00. Ele vai ter R$ 924,00. Como ele tem que pagar R$ 893,00? Quando eu tirar R$ 800,00 e R$ 9,00, o que é que acontece? R$ 4,00 menos R$ 3,00 é R$ 1,00. R$ 2,00 menos R$ 3,00 não dá. Eu tenho aqui que iria encrastado ao 9, o 9 se torna 8 e o 2 se torna 12. Então eu vou ter 12 menos 9 que dá 3 e 8 menos 8 dá 0. Justamente a quantia que sobra. Então a pergunta qual a quantia que ele tem, ele tem R$ 324,00. Tá bom? Para a próxima. Em um certo mês, uma fábrica de dolos que teve uma despesa, o que é a despesa é gasta. Tudo que a gente gasta é uma despesa que a gente tem. Então, ele teve uma despesa de R$ 34.506,00. E o faturamento, o que é faturar, é o que ganha. Então, a despesa é o que sai, faturamento é o que entra. E ele teve um faturamento de R$ 29.479,00. Então eu perdi, ele teve lucro ou prejuízo? Esse mês, ele ficou com o dinheiro sobrando ou dinheiro dezembro? Então eu vou ver, eu vou pegar a maior quantia. Qual é a maior quantia que eu vou fazer de vermelho? R$ 34.506,00. E vou fazer o que? Vou tirar a menor quantia. Certo? Lembrando que a quantia maior foi o que ele gastou. Certo? Então, se o que ele gastou está maior do que o que ele ganhou, eu já sei que essa resposta é o que? É pré-juízo, né? Imagina, se você gasta R$ 5,00 e só ganha R$ 3,00, o que acontece? Fica faltando R$ 2,00 nessa compra, porque ele está tendo pré-juízo. Então, nesse caso, ele está tendo pré-juízo. Por quê? Porque o gasto foi maior do que o ganho. Tá bom? Eu não posso ganhar R$ 10,00 e gastar por mês. Porque senão eu vou ficar sem dinheiro. Eu vou ficar em pré-juízo. Então, a resposta é pré-juízo. E que quantia? Quanto é que vai ser o pré-juízo? Para isso, eu vou fazer a diferença entre R$ 34.506,00, menos R$ 29.506,00, R$ 479,00. Então, vamos lá. Vou pegar aqui agora o preço. R$ 6,00 menos R$ 9,00. Dá? Não dá. Eu preciso de um gasto para quem está do lado. Quem é que está do lado? O zero. A zero é zero. Eu preciso de um gasto para quem está mais antes, quem está mais do lado, que é quem é o 5. Quando eu peço o emprestado, ele se torna 4. O meu zero se torna 10, mas eu peço o emprestado, ele se torna 9. E o meu 6 se torna 16. Então, eu peço 16 menos 9, que dá 7. Aqui, 9 menos 7, que dá 2. Aqui, eu tenho 4 menos 4, que dá 0. Aqui, eu tenho 4 menos 9, que não. Dá, então, eu tenho isso. Perseguir, emprestar. Fica 2. Aqui fica 14. 14 menos 9, dá 5. E 2 menos 2, dá 0. Então, qual foi o prejuízo que ele teve? Ele teve, vou escrever aqui. Teve, prejuízo de 5.027. Vou aumentar no quadro. 5.027 reais. Tá bom? Vamos para a próxima. 4.027. Uma biblioteca tem um espaço público de 2.300 livros. O neto biblioteca cabe em 2.300 livros. Nela, já há 386 livros de romance, 670 de ficção e 395 de poesia. Então, eu sei quantos cabem, sei quantos tem. E eu quero saber quantos livros ainda poderão ser colocados na vida de uma terra. Então, vamos lá. Se eu sei quantos cabem e sei quantos tem, eu tenho que descobrir o número total que tem. Ó, tem 386, 670 e 396. Eu vou fazer o quê com esses três no meio? Vou tomá-los. Eu vou juntar 386, mais 670, né? Mais 395. Então, vamos lá. Vou tomá-los. 6 mais 5 dá 11. Então, eu coloco 1 e subo 1 aqui em cima. 1 mais 8 dá 9. 9 mais 7 dá 16. 16 mais 9 dá 20 e 5. Então, vai 2. 2 mais 3 dá 15. 5 mais 6 dá 11. 11 mais 3 dá 14. Então, eu tenho quantos livros nessa biblioteca? 1.451. E nela cabe 2.300. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou saber quantos ainda podem ser colocados. Como é que eu faço isso? Subo caindo. 2.300 menos 1. 1.451. Então, vamos lá. 0 menos 1 dá. Posso entrestar o 6, que vira 2. E aqui vira 10. Vou colocar de 3. Aqui vira 2, né? Aqui vai virar 9. E aqui vai virar 10. 10 menos 1 dá 9. 2 menos 5 não dá. O peço emprestado de novo, 12. Ele vai virar 1. E aqui vai virar 2. 2 menos 5 dá 7. 1 menos 4 não dá. Eu peço emprestado 2, que vira 1. E esse 1 agora vira 11. Olha o que aconteceu aí. Tem que vir para estar várias coisas. Então, 11. Vou circular aqui para lembrar que foi 11. 11 menos 4 dá 8, 7. Dá 7. Então, aqui é 7 e 1 menos 1 é nada. Resposta. Quantos exames poderão ser colocados na biblioteca? Então, poderão ser colocados 7.79 litros. Beleza? Próximo. Maria, Patrícia e Helena possuem dinheiro em cadeiristas. São quantos? Maria tem 12.485 reais. Patrícia tem 1.570 a mais que Maria. E Helena tem 6.990 a menos que Patrícia. Quantos reais possuem Patrícia e Helena? Então, lá. A Maria, ela tem 12.485. Ela tem 12.485. Mas a Patrícia tem 1.770 a mais. Então, eu vou somar 1.570 a mais. Então, vai ficar o quê? 5 mais 0.5. 8 mais 7. 16. Ou 11. 12. Vai 1. 1, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 10. Vai 1. 1, 2, 3, 1, 4. E eu abaixo o 1. Então, quanto é que a Patrícia tem? 14.055. A Helena, ela tem 6.990 a menos que a Patrícia. Então, eu vou pegar os dias da Patrícia. 1. E vou tirar a quantia de Helena, que é a quantia de 6.979. Então, a quantidade que ela tem a menos. Então, eu vou fazer essa quantia. 5 menos 9 não dá. Eu pude emprestar. Então, 5. 5 vira 4. Aqui vira 5. 5 menos 9 é 6. 4 menos 7 não dá. Eu pude emprestar. Se eu pude emprestar, dá o 4. Isso vira 3. O 4 vira 3. O 4 vira 3. Aqui vira 10. Está emprestado, vira 9. E aqui, eu tenho 14. Agora, 14 menos 7 dá 7. 9 menos 9 dá nada. Aqui, 3 menos 6 não dá. Eu peço, então, cada 1. O 1 se torna 0. E aqui fica 3. 3 menos 6 dá 7. Então, a Helena, ela tem 7.076. A pergunta é, quanto elas têm juntas? Então, eu vou somar agora. Vou somar. 14.055 mais 7.076. 5 mais 6 dá 11, vai 1. 5 mais 7 dá 12. Mais 1 dá 13, vai 1. 1 e 0 e 0 fica 1. 4, 7 são 11, vai 1. 1 e 1 são 12. Então, quanto é que elas têm juntas? Elas têm juntas 21.111 reais. Tá bom? Então, é isso. Tá? Me enviem, como vocês corrigiram. Tirem dúvidas. Tá bom? E até amanhã. Amanhã, a gente vai ter tarefa e a gente vai ter révisão. Tá bom? Tirem dúvidas. Tirem dúvidas. Tirem dúvidas. Tirem dúvidas. Tirem dúvidas. Tirem dúvidas. A CIDADE NO BRASIL